Na época da escravidão no Brasil, existiram muitos relatos e histórias. Algumas documentações nunca foram divulgadas, mas hoje iremos revelar algumas das coisas que aconteciam nessa época. A escravidão foi o maior capítulo da história do Brasil. Escravos acorrentados, chicoteados, mutilados e famintos por seus senhores. Milhões de escravos viveram e morreram para trabalhar em campos de café. Apesar da escravidão ter sido abolida há mais de 150 anos, a maioria dos brasileiros ainda prefere esconder essa realidade do mundo. Você sabia que os escravos mais fortes eram selecionados para serem reprodutores na época da escravidão? Sim, eles seriam mantidos em uma senzala e eram obrigados a se acasalar e engravidar as outras escravas. Processos parecidos com a reprodução em massa de gados nas grandes fazendas. O objetivo dos senhores de escravos era aumentar o número de indivíduos mais fortes e saudáveis nas fazendas, sem precisar pagar por eles. Se você nascesse na época e a sua mãe fosse escrava, assim você também seria. Essas práticas de reprodução em massa aconteceram até que uma nova lei foi implementada. A Lei do Ventre Livre. Assinada em 1871, na qual propôs que os filhos de mães escravizadas nascidos a partir dessa data estariam livres. Mas antes dessa lei, todo bebê nascido de uma escrava era também escravo e pertencia ao senhor de sua mãe. Os senhores dos escravos usaram dessa prática reprodutora para deixá-los ainda mais fortes e saudáveis por pelo menos dois séculos. E assim conseguiram manter suas cinzalas sempre cheias, sem precisar pagar nada mais. Os escravos do sexo masculino, fortes, altos e de boa saúde eram selecionados para um trabalho um tanto quanto humilhante. Eles tinham que ser bem íntimos das escravas do grupo, a fim de impregná-las. Essas meninas também eram selecionadas por sua história de saúde e condições físicas. Assim que a garota entrasse na puberdade, ela já poderia ser selecionada como reprodutora. E se isso acontecesse, ela poderia receber visitas regulares de outros reprodutores. O escravo reprodutor Pata Seca. Seu nome era Roque José Florencio, conhecido pelo apelido de Pata Seca, e era o escravo reprodutor mais conhecido na região. Ele viveu no início do século XIX, na região da cidade de São Carlos, em São Paulo. Devido a seu porte físico e um ótimo rendimento no trabalho braçal, o Pata Seca foi declarado escravo reprodutor de alta qualidade. Com seus 2,18 metros de altura, naquela época o mito de que os escravos mais altos eram mais fortes e tinham maior tendência a gerarem filhos homens ainda mais fortes. Pata Seca era obrigada a visitar as cinzalas regularmente para fazer o seu trabalho de reprodutor nas mulheres selecionadas. E dizem aos registros da época que durante toda a sua vida colocou no mundo mais de 200 filhos saudáveis. Segundo especialistas, que cerca de 30% da população do vilarejo de Santa Eudóxia, na região de São Carlos, sejam descendentes diretos desse homem. O seu sucesso como reprodutor lhe rendeu muitas regalias. Pata Seca não trabalhava na lavoura e não vivia na senzala. Seu trabalho era cuidar dos cavalos da fazenda. Ele também foi encarregado de buscar as correspondências do seu senhor. Para isso, percorria 30 quilômetros de cavalos regularmente. Mas sua obrigação mais importante era reproduzir. Por ser um escravo reprodutor de alta qualidade, até a sua alimentação era diferenciada. Ele comia as mesmas comidas que os seus senhores. Tinha acesso a legumes, gemada, frutas e sucos todas as manhãs. Em algum momento de sua vida, Rocky se apaixonou perdidamente. E o seu senhor permitiu que ele vivesse com sua esposa em uma casa na propriedade, onde tiveram nove filhos. Mas ele nunca abandonou suas tarefas como reprodutor. E mesmo casado, ainda precisava visitar as mulheres da senzala regularmente. Ele teria cumprido suas obrigações até o fim da sua virilidade. E segundo registros da época, durou quase 90 anos. Os historiadores contam que é possível que ele tenha vivido até os 130 anos de idade. E o seu falecimento ocorreu em 1958. Um documento emitido aponta que o Pata Seca morreu por insuficiência cardíaca. Infelizmente, a falta de documentos com datas claras sobre o nascimento e a morte do Pata Seca dificulta a confirmação de sua idade. Mas, sem dúvida, não eram todos os escravos reprodutores que tiveram uma vida igual a dele, cheia de regalias. Mas, desconte aqui nos comentários, você já conhecia essa história? Aproveita e se inscreve em nosso canal e deixa um super like, isso nos ajuda muito. Obrigada por assistir até o fim. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui! Fui!